Oi Aquarianos, vamos lá para a leitura de vocês de romance, para quem tem só Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Aquário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal. Tá, essa semana eu estou jogando o Tarot Acástico, depois que eu vou aprofundar com o Tarot comum, tudo o que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Lembrando que nem sempre tiragem é para você, Aquário, tá tudo bem, tá? Joga para o universo se não fizer sentido, é assim mesmo, vai ter semana que não vai ressoar, tá bom? Então, veja sempre os outros signos do seu mapa, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, tá bom? Mesmo se ressoar, tá? E a tiragem ela pode vir espelhada, a situação da tua conexão, isso aí na tua tiragem é bem comum isso acontecer. Então, se eu focar num personagem aqui, não necessariamente vai ser a pessoa que eu estou focando, só pode ser a outra, tá? Mas eu tenho que focar em alguém, aí você que vai botar quem é quem na situação, tá? Às vezes eu foco mais em um personagem para vocês entenderem melhor, tiragem, aí você é outra pessoa. É a segunda vez que eu tiro para Aquário, acabou saindo, né, gente? Estava no fundo do baralho, a carta do Dois de Forças. É a segunda vez que eu faço, eu estou fazendo aqui um dia antes de lançar. Um dia antes. Um de Bergaminhos com o Lariol. Caminhos desconhecidos. Vamos ver se vocês vão mudar de assunto, né? Mas... Aí vamos ver. Eu vou falar que saiu noutra tiragem. Eu decidi fazer de novo. Rainha de rosas. Gente, eu estou achando que eles estão repetindo o assunto. Eles querem falar do assunto, Aquário. É isso aí. Não tem como não. É repetido a mesma coisa. Olha que eu fiz a outra tiragem, tem uns... Mais de quase uma semana. Aquário, tinha uma conexão de almas que estava, assim, quase certa para vir para a tua vida, mas foi desviado aqui. Teve um desvio. É o mesmo, é parecido com a outra tiragem. O que é que eu vou falar, cara? Ah, esses assuntos, assim, de novo, o que é que eu posso fazer, gente? Você estava no caminho certinho, você perdeu uma conexão de amor por alguma coisa muito boba aqui que eu estou achando. Estava na portinha. É o mesmo assunto. A outra tiragem foi... Eu até o... Eu acho que eu vou até botar o mesmo... Até o mesmo terminei, ó. Vou nem mudar. Estou preso nas ruínas, um pouquinho. Ai, ai, ai. Você foi influenciado por alguém aqui. Você foi influenciado por alguém aqui. Péssima influência. Péssima influência. Eu não sei o que essa pessoa fez. Ó, tem duas rainhas aqui. Rainha de chaves. Rainha de ouro e rainha de cobre. Pode ser dois homens. Pode ser homem. Você quer mulher? Mulher é homem. Você bote na sua situação. Eu vou chamar de rainha porque são mulheres aqui. Tem uma pessoa que te desviou do caminho. Que era meio programado para você de alguma forma. E não sei como essa pessoa fez. E essa pessoa te tirou de uma conexão de alguma forma. Não tem nem como eu quis dizer. O que foi, Jinalzinho? Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Meu gato, gente. Vem cá, neném. O que foi? O que foi? Tava afiando a unha na caixa? É, até a gente não tá reclamando aqui. Vamos lá tirar esse oráculo aqui. Não vou nem prolongar muito, não. Perdeu uma conexão por bobeira. Mensagem de amor. Foi uma influência aqui. Foi alguma coisa que você fez errado. Ou então uma pessoa te influenciou com alguma crença limitante que te desviou do caminho. Como? Algum dia você tinha uma conexão de almas. Aquela coisa bonita. Gostava da pessoa. Foi acreditar em dinâmica de chama gêmeo, por exemplo. Isso aqui pode ser uma pessoa que te influencia nessa porcaria. E você ficou insistindo em acreditar. Tô dando um exemplo. Pode ser mil coisas. Porque eu tenho que dar um exemplo que eu posso falar aqui. Porque algum de vocês é uma coisa muito pessoal. Eu não vou saber. E você ficou acreditando. Pronto, cara. Só ficar acreditando e insistindo nisso, eles tiram a conexão. Só por isso tudo, né? Entre aspas. Algum de vocês estavam acreditando. Eles tiram a conexão. Não, você não tá preparado pra ficar com a pessoa. Vou tirar lá. Vou dar um exemplo. Mas pode ser várias coisas. Várias, 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 várias. Pode ser até a sua. Tira a voz. Os of the souls. Mas foi uma influência aqui de alguém. Tá? Foi uma influência de alguém. De uma certa forma. Não é pra mim. Não... Ai, eu sempre esqueço o que tá escrito aqui. Sempre esqueço, gente. Vamos lá. O que é minha gata que tá comendo ali? Peraí rapidinho. Peraí, irmão. Só na frente. A minha gatinha. Tá comendo comida. Me deu um susto. Peraí rapidinho, gente. Simplesquita. Não sou eu. Invertido. Pra mim, até invertido tem significado. Eu vou deixar aí. Liberdade. O que mais? Não sei se essa carta vem invertida. Eu vou considerar. Nada por acaso, na minha opinião. Mensagem espiritual. Muito forte. Algum conceito de espiritualidade aqui, tá? Pra maioria de vocês. Algum de vocês é outra coisa. Você. Você. Não sou eu, né? Você. Por que não sou eu? Não sou eu invertido. Você achou que não fosse acontecer nada. Eu acho que é isso que tá saindo aqui. Enfim, vamos ver com o tarô. Eu peguei invertido e faltou a eremita. Eremita que fala de sabedoria. Ele invertido quer dizer o quê, Aquário? Ai, meu Deus. O sol, claridade de mente. O que mais? Agora, o que que essa pessoa fez aí? Pode ser um gole de conceito espiritual. Com aquela carta de mensagem espiritual ali. E aí? E aí? E aí? E aí? O julgamento, a hora da verdade. Uma hora da verdade, Aquário. O enforcado fala de se olhar pra uma outra perspectiva, uma situação. Já vou botar pra cá essas cartas aqui. Pra vocês verem assim. Ser de espada. Alguém pegando o barquinho e indo embora. O sol. E Larion, pra mim, também fala de racionalidade. Você tava no caminho certo. Você foi... Alguma pessoa, algum ser de luz aí. Eu não sei quem é essa pessoa. Te desviou do caminho, Aquário. Te desviou do caminho. Essa pessoa aqui. Por que que eu tô achando que algum de vocês é dinâmico? Porque essa carta aqui é a rainha de ouro. É uma rainha empreendedora. Alguma pessoa que trabalha com alguma coisa. Que, obviamente, eu não gosto dela. Sol. Ser de copas. Oito de espada com... Ah, gente. Gente, o que que eu vou dizer aqui? Oito de espada com... Ah, espada de espada. Carta da internet. Oito de espada faz de crenças que te limitam. Algum de vocês ou alguma coisa de internet. Tá vendo? Eu mal comecei. Foi um baralho. Deve ser ruim te juntar por causa disso. Ah, Rafaela, mas não foi isso. O Lu, é ilusão. O Lu fala de... As coisas não são como parecem ser. Ilusão se iludindo. Vocês precisam ter mais filtro, cara. Acreditar nas coisas. Teve uma menina vendo dano de xilique aqui nos comentários hoje mesmo. Ah, você tem que deixar as pessoas acreditarem no que elas quiserem. Ah, você tem esse pensamento, meu amor? O universo não tem, não. Então, você tá contra o universo, meu amor. Porque eles querem ajudar as pessoas que estão se iludindo. Se você não quer, então não atrapalha. Né? Muita ajuda aqui, não atrapalha. Aí, ó. O universo. Lua. Lua. Uma carta aqui. Os bichinhos olhando pra lua aqui. Nossa, eu não acreditei nessa bobeira. Aqui pode ser outra coisinha, tipo a briga com o diabo. Eu não sei quem. Ou então você fez alguma coisa aí que não foi nem um pouco legal. Rei de copas invertido, aquário. Uma pessoa deixando de gostar de você. Uma pessoa gostava de você. Tá? Essas energias. O que eu vou falar? Tá? Essas energias. Sei de espada. Uma pessoa pegando o barquinho e indo embora. É isso aí. Essa é a mensagem da semana pra vocês no romance. Claro que não é pra todo mundo, né, gente? Cinco de ouro. Uma pessoa abandonada. Olha, você foi alertada, aquário. Eu não sei com o que você tava andando aí. O que aconteceu. A força com o treino de copas é você resistindo. Não abandonar algum grupo de pessoas que tava te influenciando de uma forma errada aí. Acabou. Dez espada é uma finalização. A morte. Finalizações. Julgamento. Ah, muita carta. Vai, me dá uma carta só. Julgamento é a hora da verdade. É a hora do julgamento. Quatro de paus. O que mais? Mais de paus. Algo de vocês era uma amizade. Cavaleiro de ouro. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro pé no chão. Cavaleiro que trabalha com fatos reais. Tá? Trabalha com fatos reais. O que que você acha de paus aqui, gente? Diabo, gente. Meu Deus. O que que você se meteu aqui, aquário? Misericórdia. Tem uma péssima influência aqui. Ó, se for dinâmica de chama gêmea, eu tô falando que todo mundo que influencia essa porcaria está com carma pesadíssimo. As pessoas vão pagar porque elas estão fazendo, sim. Tem gente que até que não são pessoas ruins, mas carma é carma. Não tem jeito. O diabo com raio de pau pode ser uma coisa empolgante que é tóxica. Qual pode ser outra coisa? Você fez alguma coisa na sua vida e pessoal. Não sei o quê. O que esse diabo tá quase de pau? Você foi desviado com influência de alguém. Essa má influência te desviou. Ai, gente. Não gosta de muita carta. Me dá a energia dessa rainha aqui que eu não gosto dela, não. Presa na ruína, eu falo pra sua presa. Não gosto dela. O que é essa rainha de ouro aqui? Pagem de ouro. Gente, sacerdotisa. Fala também de pessoas que trabalham com espiritualidade, gente. O que mais? Não gosto dela. Não gosto dela. O carro. Oito de copo. Era pra você ter abandonado o julgamento embaixo. Julgamento com oito de copo. A gente vai se falando assim, meu amor, era pra você ter abandonado essa pessoa, que essa pessoa fala, que essa pessoa te influencia. Sai fora. Vocês estão perdendo conexão de homem por bobeira. Bobeira, gente. Tenha filtro. Perde mesmo. Não tô nem aí. Estira. Não quero nem saber, não. Rainha de ouro. Eu quero saber que essa mulher aí, o homem, pode ser a maioria de vocês é uma mulher. Rei de espada. Roda da fortuna. Aí a pessoa vai ficar seca com você. Essa aqui é a tua conexão. Roda da fortuna é destino. Essa pessoa vai ficar seca com você. Algum de vocês é isso mesmo, tá? Ah, não aguento mais esse assunto. Não é pra você. É pra alguém que tá vendo o vídeo. Algum de vocês era dinâmica de chama gêmeo. Ainda esse negócio. Socorro. Perdeu, playboy. Desculpa falar assim, cara. Falei pra vocês parar de acreditar nessa droga, cara. Má influência. Essas polvo que ficam influenciando em vocês. Alguns não são pessoas ruins, mas tem. Não adianta. Fica com karma. Fica com karma pesado. Tirou um monte de gente do destino. O universo tinha programado. Uma galera grande. E quem faz, então, a confirmação de vínculo, então, tá com karma, que vai levar pra outra vida. Ah, duas cartas pra espiritualidade, gente. Socorro, né? Duas. A carta tá meio corta do conselheiro. É isso aí, Aquário. Pô, besteira. Algum de vocês é outra coisa. Algum de vocês tem a ver com espiritualidade. O que é? Pode ser outra coisa. Não sei o que que é. Mais uma carta pra essa mulher aí. Vamos pro enforcado. Não vou nem ficar prolongando muito, porque ele já tá na cara. A nove é de paus com cinco de paus. Ai, meu Deus do céu. A nove fala de andar na dor, de resistência. De persistência. persistência. Você persistiu nessa pessoa e te influenciou essa pessoa aí. A carta da internet. A carta da ajuda. A pessoa que, claro, teoricamente estava te ajudando. Pode ser até uma pessoa próxima. Se você for tirar lá a carta com a pessoa, a pessoa falou que você tá numa dinâmica de chama gêmea. Essa pessoa tem um contrato com você. Muito forte a dinâmica de chama gêmea. Chama gêmea. Eu não sei o que. Eu não sei lá mais o que. Amarração? Pode ser amarração? Pode, mas eu acho pra minoria. Seja paus fala de uma pessoa em destaque, pública. É uma pessoa que tem fama. Enforcado. Ai, Jacob, vai ter um choro do caramba aqui. Gente, eu avisei tanto pra vocês. Eu avisei ano passado. Tem vídeo meu do ano passado. Para com esse negócio. Tá? Isso aqui é a carta fala de choro. Aqui, ó. Conexão de alma que vai pro brejo. Dois de pau. Já planeja sua vida sem essa pessoa, já. Porque já dessa aqui... Pode ser que venha outra no futuro. Você vai aprender a lição, né? Oito de espada com julgamento. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Então, não adianta ficar chorando. E não é... Vem aqui no meu comentário ficar falando. Ai, que saca. As pessoas acreditam na que elas quiserem. A espiritualidade quer ajudar essas pessoas. Se você não quer, então vai procurar outro canal que fale que você quer ouvir, minha filha. A espiritualidade quer ajudar essas pessoas. Julgamento contra o espada fala disso. Codar pra vida. Sair dessa crença limitante. Essa má influência aqui. Essa pessoa tá com calma. Essas pessoas que estão com calma vão levar pra outra vida. De tão pesado que tá. Eu vou parar aqui. A justiça, a calma. A justiça, a calma. Pronto. Acabou a tiragem. Vamos lá. Então, orar com as intenções. Aí, essa mesma coisa da outra. Outra foi maior, mas essa aqui ficou mais curta. Justiça. Cada um vai colher com o plantor aqui. Se você é a pessoa que tá influenciando, você sabe que tá levando o calma pra outra vida, tá, minha filha? Porque você, seu extractor, não tem nem noção. Nessa vida, muito provavelmente, não vai ser feliz no amor. Infelizmente, falo isso com muita tristeza. Há muitos delas aqui, gente. O calma tá tão pesado que não vai conseguir ficar com ninguém nessa vida. Eu avisei tanto. Vocês não. Algum de vocês aprenderam a lição? Aqui, ó. Os amantes embaixo. Se vocês for aprender a lição aqui, pode ser que vocês consertem lá na frente. Apareça outra conexão. Agora, abandona essas pessoas aqui. Que falam essas besteiras. Agora, quem influencia e se coloca nessa dinâmica... O calma de vocês tá pesadíssimo. Aqui tem um... Uma impaciência da própria espiritualidade. A espiritualidade, às vezes, é impaciente. É, 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 é assim, é. Eles sentem tristeza, sentem impaciência. Vamos lá. Transformação. É o momento de deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. Para de se deixar ser influenciado o aquário. Vocês têm que ter a cabeça... Você tem que ter a cabeça aberta para situações que te levam para algum lugar. para não que te estaguem, hein? Mais uma. Boboleta fala de transição também. A tiragem vai ficar até rápida. Raízes. Ah, gente. Aqui é isso aí, ó. Que influencia, gente, ó. Ah, criou uma raíza muito entranhada. É um karma muito entranhado. É um monte aí no YouTube. Eu falo mesmo. Tem um monte aí no YouTube. As pessoas estão com muito karma pesado, gente. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempere. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constantes. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que conduz a sua alma. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempere. Quer dizer o quê? Se você não cria uma base sólida, vem tudo por terra. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. Um momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que conduz sua alma, com a sua alma. E iluminação. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandindo o seu caminho. Onde há iluminação, não existe enganos. Que fique de aprendizado, Aquário. Porque aqui eu estou falando com um grupo de pessoas que a conexão de vocês gostava de vocês. Só que vai deixar de gostar. Inclusive essas pessoas que influenciam, que se colocam na dinâmica, essas aqui são pessoas que acreditam. Alguma delas, a conexão estava programada a ficar na vida delas. Não vai ficar só porque elas ficavam influenciando. Alguma delas. Algumas não iam ficar mesmo não. Outras sim. Só porque ficou influenciando. Para piorar a situação, não vai ficar com essa e vai ficar um bom tempo sem ninguém. Semana que vem eu volto com mais tiragens de romance para a Aquário. Um beijo. Tchau.